Agora tu vai ver se eu não vou apertar em caixa e te matar Bota aqui então, pô Vê se você não vai sair fodido ou vai sair pegado Vou te rastrear, mano, vou te rastrear aqui Calma aí, vou te rastrear aqui Rastreia então, mano Que bagulho aqui é envolvente Então, rapaziada, vídeo novo aí Espero que vocês estejam gostando desses vídeos aí, moleque Porque tá sensacional aqui, ó Tô trazendo vídeo direto pra vocês aí, só vídeo brabo, beleza? Deixa o like no começo do vídeo aí, mano Esse vídeo eu tava gravando, eu fui gravar irritando os caras no Free Fire E acabei que achei o moleque lá Que ele começou a me ameaçar lá E o bagulho ficou doido, tá ligado? Espero que vocês gostem desse vídeo aí, vê o vídeo aí, mano Deixa o like aí já no começo, já se inscreve se você for novo, moleque E manda ideia de vídeo lá no Instagram, lá me segue lá no Instagram Cafajeste com H no final, meu Instagram Tamo junto, beleza? Esse vídeo aí, mano, ele tem um pouco de palavrão Se você não é acostumado a ouvir palavrão, não quer ouvir Então é melhor tu nem assistir esse vídeo aí, beleza? Já tô avisando logo E é isso, rapaziada, tamo junto e fica com o vídeo E aí, rapaziada? Caralho, o nome do moleque Meu cu Tá incomodado com meu nome, pô? Olha o nome que tu bota, moleque Tem respeito, não? Tenho não, pô Quem sabe sou eu Quem sabe é tu, meu irmão Olha que seja banido aí com esse nome aí Olha o teu nome, Dugrau, pô Dugrau, que porra de Dugrau, cara Dugrau, mano Dugrau, mano Eu sou bandido, rapaz Bandido Bandido aonde, pô? Respeitável Você é bandido aonde? Fala demais, eu vou te matar Sou bandido aonde Vai fazer o quê? É Fala demais aí pra tu ver Tô falando, pô Não tá ouvindo, não? Vou brotar em onde tu mora, moleque Brota aqui então, parceiro Vai arrumar nada Você é da onde, tu? Caxia Fala pra me entender Sou de Caxia, mesmo Caxia Brota Caxia Viadinho Caxia, moleque Isso aqui do alemão Mano, já segurou na arma, pelo menos Moleque, aqui na zona de fuzil metralhadora, porra Mentira É da de 38, aí tudo enferrujado É da aí, pô Aí, pô Aqui na zona de sniper, porra Tá maluco? Ah, moleque Não vem com essa Quando tu tentar entrar, já tomou na cabeça Cê tá vendo aonde que veio Os caras brincam muito, né? Olha lá, já caiu outro lerdão lá Esse lerdão não sabe porra Sabe jogar não Sabe jogar também, ó Puta que pariu Tem que ensinar esse lerdão a jogar, mané Tu tem que aprender Cala a boca Tu é outro lerdão também que sabe jogar Olha o cara ali Ah, moleque Vem aqui Já derrubei um aqui já Brota que eu te mato Brota que eu te mato Vai me matar de tanta sentada aqui Que vai dar Porra Olha o cara aí, ó Da tua casa me atirando aí, ó O cara da tua casa aí, ó Olha, ele caiu na casa ali Pode deixar entrar, amiga Aqui deixa comigo, mano Tá doxo Ele tá rushando pra cima de mim aqui, porra Já matei dois no soco E olha lá O cara que eu matei foi curado, mano Não matei ninguém Que merda Ah, otário Muito ruim Caralho Acho que eu sei que tem que finalizar, mano Olha lá, curou o moleque Por isso que ele veio correndo Desgraçado, mano É porque tem ruim, mano Ah, o cara aí do teu lado Já matei já, porra Cega, porra Relaxa Quem sabe sou eu Valeu Porra, moleque Roubei tudo Roubei tudo, moleque Merdão É daqui, porra Ah, moleque Vou te matar Sou bandido Aham Sei Olha o cara aqui, ó Ih, caí, viado A cara vai me pegar no soco, mano Caralho, ele vai ajudar o amigo Facilão Ai, precisa Ele é muito ruim, porra Ai, cara Tem cara ali Que cura Tem cara ali, ó Ai, deixa eu morrer, moleque Na moral Deixa eu mesmo Até ridículo Tá vendo que os caras É horrível É muito ruim É muito ruim, moleque Eu sou o fumaça Que eu vou te matar Vou dar teu endereço Tá teu endereço Quem é tu pra pedir endereço Caxias Não, tá da onde Caxias, moleque Fala pra mim De onde tu é Eu vou brotar aí Com 30k 47 Pra curar não, roubar Pra curar não, arrombar Vem, brota aqui Pra tu ver, porra É só Só mata os caras miados, moleque Tem um turno Os caras miados, porra Eu tenho culpa Esses caras estão com pouco sangue Vou pegar teus loot aqui todinho Aí, tu lootou à toa Deu a buceta Aqui, ó Fiz uma chacinha É claro Que matei o maluco, porra Já matei 5 aqui Me deixou morrer sozinho Matou quem tu? Moleque horrível Matei 5, meu Matou 5 Coitado Ai, caralho Esse moleque mora em Caxias Lá, 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 lá Caralho O cara errou o último tiro Se fudeu Ah, agora não tem kit, ó Ó, gatinho Tá me entregando, gatinho Filha da puta Vai daqui, gato Vai morrer, ó Vai morrer, ó Vai morrer, porque tá ruim Ai, cara, cadê a escada? Ah, tá aqui Eu quero ver eu morrer, pô Aí, ó Eu quero ver eu morrer, pô Matou na cagada Matou na cagada Matou na cagada Só o trem bala, pô Respeita Só o trem, pô Moleque, tu nunca pegou numa arma Mano, duvido, hein Aqui eu só ando de glocada, pô Só joga free fire Só ando de glocada, moleque Glocada Eu só ando de acarrajada Macatrovão Macatrovão, meu pão na tua mão Lerdão Lerdão é tu, pô Calma lá Só joga de P90, ó Só joga de P90 Achei que é o bonzão Pelo menos eu tô jogando de alguma coisa E tu que já morreu Ah, claro Tu deixou eu morrer Ah, claro Tu caiu O cara tá vindo pra ser mandibita Acho que eu sou burro Retrita, cara Conta eu Tu não me ajudou Ah, isso aí Agora tu vai ver Se eu não vou apertar em caixi E te matar Bota aqui então, pô Vê se tu não vai sair fodido Ou vai sair pegado Vou te rastrear, mano Vou te rastrear aqui Calma aí Vou te rastrear aqui Rastreia então, mano Que bagulho é que é envolvente Tem uns caras aqui Que é da polícia Que nós pagamos Os caras da polícia Eu vou te rastrear Merda pura, pô Merda pura, vocês Então bora ver então Vamos brotar aí Com um blocão Trinta, maluco Tô de fuzil aí Ó, não adianta Chamar a mamãe Papai, não, hein Tu que vai chamar, pô Com essa cara aí De filho de papai Tu deve morar Condomínio, moleque Tu que mora, pô Tá falando essas merda aí Porque não fala Quem muito fala Nada faz Então bora ver então, pô Tô te rastreando aqui Bora ver então, pô Bora ver Já vi aqui o nome da tua rua Já, ó Fala o nome da minha rua aí Tá salvo aqui Tá salvo aqui, mano Eu já salvei aqui Vem aqui hoje Vem aqui hoje Já salvei, mano Vem aqui hoje, pô Tá aqui O nome da tua rua tá aqui Salvo, pô Eu tô vivo aqui E você tá morto, pô Deixou eu morrer, pô Lerdão Fala aí, moleque Você acha o bandidinho Traficante Maravilha porra nenhuma Ah, eu sou Eu sou Sou brabo Sabe o que que você é? Ah Você é um cu de apertar linguiça É isso que você é Eu sou brabo Eu sou brabo, mano Você é um cara de larga x Cara, cão spando manga Parece até um cão spando manga Parece até um cabrito spando manga Mano Tu não tem moral, mano Teu bonequinho tá usando saia Olha daí, pô Eu tenho corno Eu uso saia porque eu sou gostoso Nem namoro Como é que tu tá corno sem namorar, então? Tu ganha dinheiro Com a velha A velha te dá A velha te dá A velha te dá Pra comprar Pai daí, moleque Que eu ganho no mês Tu não faz no ano, pô É claro Só pega a velha rica Tu que pega, pô Eu pego Não tem coragem disso não, mano Tu trafica aí, pô Fica explorando as velhas Explorando Tu não explora as velhas Mas tu trafica Qual é a vantagem? Ah, claro Claro, ah Eu tô ganhando dinheiro do meu suopo Porra Esse cara é foda, né, velho Esse moleque é engraçado Nada com nada, porra Puta que pariu Vai lá, vai morrer, ó Os cara lá na mira dele, ó Nem viu Vou matar geral Ah, caralho Olha aqui, porra Se matar um, pelo menos Cadê os filha da puta? Eu ouvi tiro aqui Porra, mané Cheio de mosca aqui Ah Pede pra as velhas Comprar uma casa melhor pra tu Moleque Faz isso aí Papo reto Caralho Eu ouvi tiro Roupinha dele Diga aí Roupinha de macho, porra Tu não tem uma roupa dessa Porque tu não pode Porque ele tá morto, né Peraí tua roupa Tá morto? Eu tenho Eu tenho Ah, tu não me ajudou? Como é que eu vou te ajudar, filho? O cara vindo pra cima de mim É, mano É que tu não Tu não conhece do mundo do crime Olha lá O cara lá na tua mira Olha lá, ó Olha lá Vai morrer, ó Ai, caralho Sumiu, cara O cara sumiu, mano Olha lá, olha lá Morrendo, morrendo Porra, mané Aí Caralho A mira travou O outro tá lá, ó Tá lá Não acerta um, mané Não é bandido, não Ah, morri nas costas, porra Caralho Pra quem? Cala a boca, mané Ai, meu Deus Quase, mané Eu tô gastando, mano Tô te gastando Tá gastando o que aí, tu? É Tô ligado que tem o capagés Ih Já foi, mané É, eu tava gravando aqui, otário Tava gravando tu? Eu vi que era tu, pô Aí eu falei Pô, vou gastar Aí eu vou gravar Eu tava gravando Eu falei Vou irritar alguém No jogo aqui no Free Fire Aí eu vou postar Gravar Vai lá Tu vai postar, tu? Pode tocar não É, xixi ramoncião Daí Calma aí, mãe Calma aí Acalimpa Paralho Eu pensando que tava te gastando E tu pensando que tava me gastando, galera Que pô, é Ih, eu tava te gastando É Lerdão, mané Pode tocar não, fala Xixi P Xixi ramoncião Depois passa lá Depois passa lá Já, eu vou passar lá Vou dar uma moral lá Vou me inscrever lá O bagulho é doido Já, valeu, mano Valeu, tamo junto Brancheirinho Saco derrubado Brancheirinho Sacores de mercado Brancheirinho De cruz de feijão que é mato Brancheirinho